A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenários, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho Lisboa, 553 Jaguaribe, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianay Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br barra eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, uma realização CPAD. Lições Bíblicas Adultos Lição 3 Oração e Recomendação às Mulheres Cristãs O textuário desta lição diz Ademoestote, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2, 1 A oração é tema de grande destaque na Bíblia. No Antigo Testamento, os homens de Deus venceram sob o mando da oração. Davi orava sempre, diz ele, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 16 e 17 Ele orava pelo menos em três períodos do seu dia a dia. Só foi derrotado quando se esqueceu de orar e foi passear ociosamente no terraço do seu palácio real. Daniel não venceu na cova dos leões porque teria sido um super-homem. Ele venceu porque tinha reserva de oração. Diz no seu livro Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém e três vezes no dia se punha dos joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6, 10 Paulo exortou Timóteo acerca da oração, dizendo que se deveriam fazer orações não apenas em momentos de crise ou por algumas pessoas, mas dever-se ir a orar por todos os homens. 1 Timóteo 2, 1, 2 Incluindo os governantes, as autoridades, um sábio conselho sem dúvida alguma. Ao que parece, as igrejas evangélicas, nos tempos atuais, têm se esquecido dessa oração por todos os homens. É mais comum ouvirem-se orações pelas comunidades cristãs, por suas atividades, na evangelização, no ensino, no discipulado. São orações legítimas e indispensáveis. Mas o alcance da oração da igreja cristã deve ultrapassar as quatro paredes dos templos, nas igrejas locais. Em lugar de uma oração individualista, os cristãos devem criar o costume de fazer orações altruístas. As autoridades públicas, em todos os níveis municipais, estaduais e federais em nosso país, estão sob influência das forças malignas, do materialismo, do relativismo e do humanismo. Sem falar na ameaça comunista que paira sobre as nações latino-americanas. Daí porque temos o dever de seguir a orientação de Paulo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Miro Timóteo 2, 1, 2. À medida que os tempos do fim se aproximam, ante a iminente volta de Jesus, As forças malignas que se voltam contra a igreja cristã estão mais atuantes nos executivos, nos legislativos e nos judiciários. Percebe-se que há uma espécie de totalitarismo democrático. Usando essa expressão paradoxal, de propósito, os poderes da nação estão unificados. Quando se trata do respaldo das medidas anticristãs, das leis que afrontam a Deus e visam prejudicar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, há um totalitarismo e também há um aspecto democrático, que é usado para solapar as próprias liberdades asseguradas pela Carta Magna. As últimas eleições para a Presidente da República indicam esse quadro político hostil ao Evangelho. Foram bem-sucedidos governantes e parlamentares que apoiam a destruição da vida através do aborto. Políticos que aprovam abertamente o que Deus abomina, como a homossexualidade. Tiveram expressiva votação. Ainda bem que representantes cristãos no Legislativo tiveram um aumento em sua bancada. Mas, como diante de um quadro tão ameaçador, em termos morais e espirituais, não orar por todos os homens. Paulo manda orar pelos governantes e tem seu beijo razão. Para se exortar, um país pode ser destruído espiritualmente, moralmente e socialmente, graças à ação deletéria de uma dúzia de pessoas que detêm o poder político ou jurídico. Devemos seguir o sábio conselho do apóstolo dos gentios, orando pelos que estão em eminência. A lição nós vemos também é que essa oração por todos os homens, ele sugere, ele exorta que façamos quatro tipos de oração. Deprecações. O termo no grego, deese, significa suplicar, implorar, rogar por alguém ou alguma coisa. Também fala de orações, que é um termo genérico de todo o relacionamento do homem falando com Deus. Fala também de intercessões, todos sabemos, é orar por alguém, interceder por alguém. E, por fim, o quarto tipo, de ações de graça. Devemos sempre ser gratos a Deus por tudo que Ele consegue. Há um outro ponto importante que é sobre a salvação de todos nesta lição. Paulo disse que a salvação de todos é a vontade de Deus. De fato, a salvação é para todos, pois essa é a vontade de Deus. Jesus disse, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do nigento Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, João 13, 16 e 18. Assim, podemos dizer que a salvação é para todos, mas só pode ser salvo quem aceita Jesus como salvador e deixe seus pecados. Um segundo tópico importante da lição é o comportamento cristão no culto a Deus. E Paulo começa falando sobre o traje das mulheres cristãs. 1 Timóteo 2, 9 e 10. A exortar acerca do comportamento das mulheres cristãs, no que tange ao seu vestuário, Paulo adentrou num terreno polêmico dos usos e costumes. Escreveu ele, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestido precioso, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Mas vamos ver a ditada nessas três qualidades do traje cristão. Traje honesto. O que é isso? Honesto é sinônimo de decoroso, decente, com sobriedade ou simplicidade. Um traje honesto quer dizer traje que revela o caráter de quem eu usa. Um vestido transparente numa mulher não é honesto. Um biquíni não tem nada de honesto, porque parece cobrir o corpo da mulher, mas na verdade sutilmente atrai a cobiça carnal dos que só veem a mulher como objeto de lascivia. Em segundo lugar, Paulo fala do traje com pudor. A palavra pudor tem sentido de, aspas, recato, vergonha, modéstia, seriedade, como está no dicionário. Sentimento de vergonha, sensação de mal-estar, de timidez que podem ser provocadas por algo contrário aos bons costumes. Aplica-se como uma luva ao que está acontecendo em muitas igrejas locais. Em muitos cultos há um verdadeiro desfile de modas extravagantes. Algumas irmãs, jovens ou casadas, vestem-se sem o menor pudor ou vergonha. Um médico disse a um pastor-presidente de uma igreja, Pastor, eu estive numa igreja do seu ministério e fiquei constrangido. Do lugar onde eu me encontrava, pude observar que moças de um conjunto usavam saias tão curtas que pude ver suas roupas íntimas. Tal comportamento não glorifica a Deus, nem honra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se uma mulher crente precisa colocar a Bíblia sobre os joelhos, é porque suas vestes não têm pudor. Uma terceira qualidade do traje cristão é traje com modéstia. Modéstia significa simplicidade, singeleza, despretenção. Paulo se referia a esses sentidos para a modéstia dos trajes femininos. Além de ter honestidade, ou seja, ser verdadeiro e pudor, ter recato, o traje da mulher cristã deve ser honesto, com singeleza e simplicidade, ou seja, sem exibicionismo, sem chamar a atenção para quem os usa. Pessoas ímpias, muitas das quais homossexuais, que desejam aviltar a santidade do corpo cristão, não é? Estão fazendo essas coisas, estão ditando a moda. Finalmente, Paulo fala sobre a mulher na igreja em Éfeso, destacando a submissão da mulher ao esposo, o que é preceito bíblico bem conhecido. Com relação às mulheres no Novo Testamento, Jesus e seu ministério deu grande valor ao trabalho das mulheres. Algumas recomendações de Paulo sobre o comportamento da mulher no culto eram bem específicas para o contexto cultural daquela igreja. Não se pode aplicar às mulheres em geral nos dias de hoje. Paulo mesmo cita nada menos de dez mulheres que atuavam nas igrejas cristãs como breiras, cooperadoras, como vemos em Romano 16. Paulo fala que a mulher deve aprender em silêncio, mas ele certamente falava do tipo de mulheres que havia em Éfeso. As mulheres a que Paulo se refere em Romano 16 não eram surdas e muito menos mudas. Que Deus abençoe e que haja ódio e proveito no ensino e aprendizado desta lição. CPAD 75 anos A editora da Escola Dominical Uma história brilhante Escrita com você Escrita com você Amém! 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 Amém!